Filósofo alemão do século XIX Arthur Schopenhauer observou que a natureza é impulsionada por uma força abrangente que ele chamou de vontade, ou mais especificamente, de vontade de viver. Essa força é inconsciente, sem objetivo e cega, e dá origem a um esforço insaciável dentro dos seres humanos. Vivemos nossas vidas agarrando, desejando e nos apegando a coisas externas, e nos alimentamos de outros organismos vivos, para perpetuar nossa própria existência, tudo isso é uma manifestação da vontade. Assim, a vontade está na raiz do sofrimento, pois nossa fome sem fim, e nossa incapacidade de saciar, resulta em uma busca continua de prazer, que nunca satisfaz a longo prazo. Para lidar com o sofrimento da vida, Schopenhauer se esforçou para construir uma filosofia, que nos ajudasse a atingir um estado de felicidade, o que pode parecer um pouco estranho por ser um pensador tão pessimista. Mas semelhante a um filósofo e professor espiritual, que viveu cerca de 2.500 anos atrás chamado Buda, Schopenhauer examinou rigorosamente, e suportou as doenças da existência, antes de encontrar uma cura. Após sua morte, Schopenhauer nos deixou um manuscrito inacabado, intitulado como A Arte de Ser Feliz. E contem 50 regras para a vida. Este vídeo é baseado nas 50 regras de Arthur Schopenhauer, e explora como podemos amenizar a dor da vida. Arthur Schopenhauer é amplamente considerado um filósofo infeliz, que olhou para o mundo através de uma lente de pessimismo desencantador. Lendo seus escritos, fica claro que ele não adoçava a existência, mas procurava criar uma imagem de mundo que se assemelhasse à realidade. Não importa quão dolorosa, dura e feia essa realidade possa ser. Mas seu foco no sofrimento da vida, foi na verdade, a chave para entender como podemos escapar dela. Eu cito como por exemplo. Lembrei ao leitor que todo estado de bem-estar, todo sentimento de satisfação, é negativo em seu caráter, isto é, consiste na libertação da dor, que é o elemento positivo da existência. Segue-se portanto que a felicidade de qualquer vida deve ser medida, não por suas alegrias e prazeres, mas pela extensão em que ela foi livre do sofrimento, do mal positivo. Fim de citação. Essa dor da insatisfação é o que caracteriza a vida, como o prazer em si, ou a felicidade desse assunto, nada mais é do que uma liberação temporária da dor. Portanto, a dor é positiva, pois pode ser somada e subtraída, enquanto a felicidade é negativa, pois é simplesmente a ausência de dor. Se essa ideia soa familiar, você provavelmente conhece os ensinamentos do Buda, que contem algumas semelhanças. Então, não é surpresa que Schopenhauer tenha estudado ensinamentos budistas, bem como textos hindus, como os Upanishads. De acordo com a metafísica de Schopenhauer, não vemos o mundo objetivamente, mas como representações dele, criadas por nossas próprias mentes. Isso significa que não há objeto sem sujeito, e tudo o que vemos são meras percepções, e não as coisas em si. Essa realidade metafísica, que Schopenhauer esboça, que se baseia nas obras de Immanuel Kant, pode ser ao mesmo tempo confusa e libertadora. É confuso porque aparentemente não há experiência objetiva, pois a realidade das coisas que percebemos é gerada pela mente, o que significa que o que observamos nunca é o que realmente é. Mas também é libertador, pois nós mesmos podemos escolher ver o mundo sob uma luz diferente. Se olharmos de perto, descobriremos que não são as coisas externas que nos influenciam, mas como as percebemos. Saber disso significa que podemos mudar nossa relação com o que está fora de nós, e nos libertar da escravização da vontade e do mundo. Mas como? A opção mais eficaz que Schopenhauer nos apresenta é o ascetismo. Ao nos engajarmos na contenção dos sentidos, podemos subjugar a vontade, enfraquecendo nosso desejo por coisas externas. A negação da vontade implica que neguemos, o que a vontade naturalmente instila em nós. Assim, damos as costas ao prazer e renunciamos ao mundo externo. No entanto, o ascetismo não é para todos. Há apenas uma pequena porcentagem de pessoas que se envolvem em ascetismo, e conseguem se libertar inteiramente do sofrimento, um estado que é referido como iluminação no budismo. Portanto, mesmo que a total liberdade da dor seja uma opção, provavelmente é mais realista se concentrar em maneiras de reduzir a dor, e torna a vida mais suportável, e até agradável. Então, como podemos ser felizes quando a vida é tão dolorosa? Schopenhauer criou suas 50 regras para a pessoa normal, citação sobre citação, em oposição ao asceta. Ele afirma que ao buscar a felicidade, não devemos tender a uma atitude estoica cética, nem maquiavelismo. Quanto à primeira forma, ele acreditava que a vontade de viver, é muito forte na pessoa normal, para encontrar a felicidade através do desapego e da austeridade. Quanto à segunda forma, ele acreditava que a felicidade não deveria ser buscada, a custa de outras pessoas. Sua visão de felicidade para o dial médio está entre esses dois extremos, que ele chama de eudaimonia, uma palavra que é usada na filosofia estoica para descrever um estado de florescimento, virtude e vida de acordo com a natureza. Para Schopenhauer, eudaimonia tem um significado diferente. Ele vê a vida eudaimônica como uma existência que após um exame menucioso, é claramente preferível à inexistência. Ou simplesmente, uma vida feliz, é uma vida mais agradável que a morte. Ele afirma que a pessoa normal não a cética, nunca será capaz de alcançar a felicidade completa, mas em vez disso deve buscar uma condição menos dolorosa. Agora, como podemos fazer isso? A chave para a filosofia da felicidade de Schopenhauer. Encontramos na primeira lição de seu livro, na qual ele afirma que devemos abrir mão de nossos direitos a todos os tipos de felicidade e prazer, e focar na redução da dor. Claro, essa atitude não é muito romântica, mas é uma maneira realista e bastante fácil de lidar com essa terível tragédia chamada vida. Schopenhauer escreveu que os jovens, em particular, acreditam que o mundo existe para ser apreciado, o que dificilmente é o caso. É uma falsa crença que ainda está presente entre as gerações mais jovens, que costumava ser alimentada por romances e poemas no tempo de Schopenhauer, e atualmente por filmes e séries de televisão. É o mito de uma felicidade positiva satisfatória, que está tão arraigada na narrativa comum, mas perseguir uma ilusão só levará à realidade da infelicidade positiva, a única coisa que é real. Se seguirmos essa lógica, a primeira coisa que deve ser feita é deixar de perseguir a ilusão, e começar a perseguir o que pode ser perseguido, minimizando assim a dor da vida. Como Schopenhauer afirmou, e setou, a maneira mais segura de não ser muito infeliz é não esperar ser muito feliz. E isso é tão bonito em envelhecer. Nos tornamos sabios o suficiente para desistir da busca pela felicidade, que nos fez infelizes em nossos anos de juventude. Como tememos o sofrimento que sofremos anteriormente, agora estamos focados em minimizar a dor. Schopenhauer argumentou que é melhor viver a vida sem muito sofrimento, do que com as maiores alegrias. Não é segredo que muitas celebridades, que têm acesso aos maiores prazeres, que não estão disponíveis para as massas, são indivíduos muito problemáticos e infelizes. Assim, apesar de comerem os alimentos mais caros, morarem em uma enorme vela com piscina, serem adorados por tantas pessoas, ainda sentem dores fortes o suficiente para despertar o vício em substâncias, a depressão e até o suicídio. Infelizmente, nossa cultura não apresenta apenas esses estilos de vida, como ideais. Não ter todas essas grandes alegrias e prazeres, é muitas vezes visto como um fracasso. E a ideia de ter falhado também pode nos tornar infelizes. Assim, as pessoas são infelizes porque não conseguiram atingir a infelicidade. Isso não é irônico? Os sábios, segundo Schopenhauer, nem se dariam ao trabalho de perseguir tal existência. Em vez disso, evitam os sofrimentos da vida. E se eles perdem o prazer, não há nada perdido, pois o prazer é uma ilusão de qualquer maneira. Agora, como podemos organizar nossas vidas de uma maneira que reduzamos a dor tanto quanto possível? Bem, a dor é causada por muitas coisas diferentes. De acordo com Schopenhauer, essas coisas ou correspondem a como nos vemos, ou como vemos o mundo. Por exemplo, quando não somos realistas sobre nossas próprias qualidades, é provável que soframos. É por isso que Schopenhauer afirmou que devemos nos conhecer de dentro para fora, para determinar quais são nossos pontos fortes e fracos. Se usarmos e desenvolvermos as habilidades nas quais somos naturalmente bons, raramente experimentamos a dor que surge quando somos lembrados de nossas fraquezas. Outro exemplo é quando Schopenhauer argumenta que não se trata do que temos, mas do que somos. Ele enfatiza que a maneira como nos sentimos é o que importa. Saúde e alegria são mais importantes que fama e riqueza. O bumbum saudável é mais feliz que um rei doente. Concluiu. Portanto, é aconselhável escolher a saúde acima de tudo e sempre dar boas-vindas à alegria, pois isso decide como você se sente no momento presente. Embora Schopenhauer não recomende o ascetismo, ele apresenta uma forma de indiferença saudável em relação às pessoas, coisas e status. Ele frequentemente ceta o antigo filósofo grego Epicúrio e seu sistema de prazer, que parece um ponto de partida decente, se procurarmos minimizar a dor. Em suma, devemos nos concentrar em nossas necessidades básicas, que são fáceis de satisfazer e naturalmente saciadas, como comer e beber, e devemos evitar a busca da fama e da riqueza extrema, pois são impossíveis de satisfazer e difíceis de alcançar e também fáceis de perder, o que citrados em sofrimento. Poderíamos dizer que Schopenhauer nos leva ao caminho do meio ouro, não lutar pela felicidade ilusória, mas também não se engajar na autonegação, escolher prazeres que nos custam zero, a dor menima, evitando prazeres pelos quais temos que sofrer para obter, e gerar dor quando os perdemos. Além disso, devemos sempre colocar nossa saúde mental e física em primeiro lugar, porque quando nos sentimos bem por dentro, o exterior, por mais sombre o que seja, é muito mais fácil de suportar. Obrigado por assistir.